Olá! Muitas pessoas estão acima do peso e não estão se sentindo bem assim. Se for o seu caso, talvez você até já fez várias dietas, já malhou, tomou medicamentos para emagrecer e até procurou ajuda especializada. Mas além de não conseguir emagrecer definitivamente, ainda continua engordando. Mas o que você acha de emagrecer naturalmente, sem dietas impossíveis, sem passar fome, sem medicamentos para emagrecer? E melhor, que tal usar aquelas roupas que estão lá no seu guarda-roupa, no seu armário, que não servem mais porque você engordou? Imagine o que irá mudar para melhor na sua vida quando você emagrecer, se tornar uma pessoa magra e mais saudável. Além disso, estando mais saudável, você aumentará as chances de chegar na terceira idade com mais energia e disposição. Se você deseja obter mais informações sobre como emagrecer naturalmente e evitar o efeito sanfona, clique no link abaixo e saiba mais.